O LinkedIn, quando a gente trabalha principalmente numa empresa maior, você começa, quando você está movimentando o seu perfil no LinkedIn, você começa a criar conexões muito interessantes. As pessoas começam a te solicitar conexão, as pessoas começam a te seguir, e aí você começa a ter uma visibilidade maior. Mas desde que você se engaje com o LinkedIn, desde que você comece a publicar, a interagir com outras pessoas, e é um mundo, é um universo o LinkedIn. E aí você já fez formação de LinkedIn? Como é que é? Existe esse negócio? Perfeito, perfeito. Como eu queria entender melhor dessa ferramenta, quando eu resolvi empreender, eu entrei em contato com algumas pessoas e consegui fazer uma imersão no LinkedIn em São Paulo. Dado pelo LinkedIn? Por uma pessoa do LinkedIn. E foi aí que eu fui entender o que era de fato o LinkedIn, porque eu também tinha o LinkedIn como uma plataforma para conseguir trabalho, só que ele é muito mais do que isso. O LinkedIn não é uma plataforma para você conseguir um emprego, ele é muito bom para isso, tanto é que eu consegui alguns trabalhos no LinkedIn em São Paulo, só que ele é muito mais do que isso, Rafa. Que interessante. E hoje você vive disso, de consultoria de LinkedIn. 100%. O meu trabalho é 100% ajudar tanto pessoa física, profissionais liberais, empresários, CEOs, a entender e se posicionarem ali no LinkedIn de forma profissional. É isso que nós fazemos. Que interessante, velho. Que interessante. Tá, então dá umas dicas aqui mais, assim, sei lá, sobre LinkedIn, ou seja, por que você acha que as pessoas, assim, não usam tanto o LinkedIn? Por que que... Por exemplo, eu mesmo tenho uma conta, eu recentemente meio dei uma atualizada na minha conta, achei bacana, ficou até, né, mudei minha foto, mudei o meu descritivo lá. Só que depois, cara, parei de alimentar, assim, sei lá. Perfeito. Olha, o LinkedIn, ele tem algumas particularidades, né, diferentes de outras redes. Por exemplo, existe uma sessão no LinkedIn que ela é muito pouco explorada, que é a sessão de destaques. A sessão de destaques, Rafa, é uma sessão multimídia. Ali, por exemplo, se você tem um canal no YouTube, você pode puxar, por exemplo, um podcast como esse e colocar lá na sua sessão de destaques. Pô, então eu vou colocar. Se você tá assistindo a gente pelo LinkedIn, tá vendo, já tá aí. Pô, tem que colocar. Vamos colocar. Fechou? Lógico. Lógico. Você pode colocar, por exemplo, uma foto de você recebendo um prêmio, você entregando um prêmio, você numa reunião importante. Pô, eu tenho que colocar a minha foto com o Robert Kiyosaki lá, né? Não colocou ainda? Pô. Terminando aqui. É a primeira coisa. Pô, Robert Kiyosaki, eu coloquei lá e tal. E outra coisa interessante, você pode fazer do seu perfil no LinkedIn um blog, você pode criar uma newsletter, você pode criar um grupo. Não, mas como é que é o blog, assim? Me conta lá, vamos lá entender, assim. Porque isso aqui eu acho que pra todo mundo aqui é meio novidade o negócio de LinkedIn criar blog. Como assim? O seu blog ser o seu LinkedIn? Isso. Ou seja, tem uma parte lá que você bota seus artigos e tudo? Perfeito. O LinkedIn, ele tem a parte onde você vai fazer as suas publicações e você tem uma parte específica pra você construir artigos. Qual a diferença? A diferença é que numa publicação tradicional, você consegue ter ali 1.300 caracteres. No artigo que você vai poder fazer o seu blog, você pode colocar 25 mil. Nossa, 25 mil é... Inclusive, ele separa a parte das suas publicações e a parte dos seus artigos. E o interessante é que o LinkedIn, ele faz uma integração com o Google, a parte de artigos. Então, a pessoa pode encontrar o seu artigo lá no Google, dependendo da palavra-chave que ele colocar. Vai aparecer um link do seu artigo e ele te traz pra dentro do LinkedIn. É muito interessante. É muito interessante.